Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Em Debate dessa quarta-feira. Agora são 21 horas e nós estamos indo para o último bloco, mas agora tem participação, teve participação durante o intervalo, algumas ligações, o Tiago Paterlini, vereador Tiago Paterlini, mandou aqui um abraço para a equipe da TV Sudeste, mandou um abraço também para o Wagner e para o Domingos Maciel, a gente está passando aqui o recado do Tiago. E também participação do Berinaldo, morador de condados, que faz uma pergunta, faz uma colocação no Domingos. Ele disse o seguinte, que a Rodossol, pelos impactos ambientais causados pela construção da Rodovia do Contorno, deu aí 211 mil para a Associação de Moradores do Bairro de Condados. E ele diz aqui, segundo ele, foram 211 mil e 107 mil reais foram gastos na construção da sede da Associação. 46 mil na Pracinha. Ele pergunta o seguinte, onde é que está o resto do dinheiro? A pergunta direto para o Domingos. foi 241 mil, na verdade, ele não tem a informação correta, né? Então não foi 211, foi 241 mil. Foi uma condicionante que a Rodossol, devido ao impacto na comunidade, foi cinco anos de trabalho, meu, vou falar que meu, foi eu que participava da Consol, que é a comissão que acompanha as condicionantes de Rodossol, onde a condicionante 7, que nós temos a condicionante 6, que vai cumprir agora, junto com o Edson Magalhães, é uma creche para condados. Que a Rodossol, ela não dá dinheiro. Foi aprovada em reunião com a comunidade e a comunidade escolheu, a gente tem ata no livro, a Associação está em ata, que a comunidade escolheu, centro comunitário, praça, calçada para pedestre, e redutor de velocidade, salão do centro comunitário, atrás do centro comunitário, tem um salão para eventos, para festa, e um palco na praça, que ainda existia. Nesse local, essa praça era um depósito de lixo. Às vezes as pessoas não participam do movimento, e criticam, às vezes, e eu tenho razão de estar perguntando, mas a informação dele não está correta, é 241 mil, e a Rodossol não passou dinheiro para a comunidade. A Rodossol pagou a empresa que construiu. Foi feito carta convites, e a Rodossol pediu o seguinte, se tivesse pessoas, empresas da comunidade, para fazer as obras, seria melhor, porque estava ali dentro. Então a Rodossol priorizou a empresa, a mão de obra local. Então, o que sobrou, os 12 mil que sobrou, foi feito palco, fizemos pintura de praça, fizemos o salão de eventos com 12 mil, que sobrou, a Rodossol pagou. Então o trabalho que foi feito em condados, que está sendo feito, dando continuidade ao trabalho que eu fiz, três mandatos, que tendem de condados, inclusive a água que o próprio Delinaldo atendia, não era uma água imprópria, que eu unitei com 21 pessoas do Ministério Público, e fui lá e consegui água com o povo de condados. Então tudo que tende de condados, transporte coletivo, ônibus, água, luz, telefone, escola modelo, que está aí o S. Magalhães, que me disse no dia, foi eu, praça, centro comunitário, calçada. Na liderança da associação. Na liderança da associação. Agora é outra realidade, né? Nós estamos aí, nós vamos fazer muito mais como vereador, junto com o prefeito Edson. E nós vamos ter um condicionante, Delinaldo, condicionante 6, que nós estamos lutando aí há anos, e que tenha a planilha pronta, eu pedi que elaborasse uma planilha, para que possamos fazer uma creche em condados. A Rodosol, a Rodosol está sempre parceira, sempre foi parceira da comunidade, só que a Rodosol não dá dinheiro para a comunidade, para a associação de moradores. Não paga em espécie? Não paga, não, não. Ela não paga. Ela contrata o serviço. Ela contrata a mão de obra e paga para a empresa. Entendeu? Então ela nunca passou assim, 241 mil para a associação. Isso não existe. Está lá a documentação, paga pela... Até porque os riscos, a gente não sequer colocar apontar ferida nenhuma, nem levantar, suscitar dúvidas quanto a conduta de ninguém. Mas seria um risco muito grande pelo uso, pela forma que poderia ser usado, de repente, não estamos falando de desvio, não, a gente está falando do uso da compra de materiais, de repente comprar um produto impróprio, material impróprio, quer dizer, então uma série de outros... Material de segunda, né? Uma série de material de segunda, colocando em risco, comprometendo a obra. E depois de dizer que a Rodosol fez errado. Então, quer dizer, se ela não passando em espécie, os riscos são muito menores. E a sociedade, a comunidade, acaba ficando respaldada. Não, não veio dinheiro. Então, quer dizer que não teve dinheiro. Não, não teve dinheiro. O que tiveram foram obras. Foi obra, e o material foi de qualidade. O centro comunitário, quem... Eu já estive lá, já fizemos matéria. Você viu o material, como que é tudo de primeira. Entendeu? Então, o trabalho... Eu fiscalizei, é verdade. Eu fiquei até um pouco chato, eu me senti chato, na verdade, falar com o pessoal trabalhando, e eu lá acompanhando. Eu sou um pouquinho chato nessa parte. Eu gosto de qualidade. Então, a Rodosol pagou, o pessoal, né, contratou eles, a própria empresa, para prestar serviço na rodovia. O centro comunitário, nós estivemos lá, até interrompendo um pouquinho, nós estivemos lá, e o que a gente vê é o seguinte, a gente conhece centros de saúde, postos de saúde, por exemplo, em Jabaquara, em Anchieta, interior, e até mesmo o município de Guarapari, interior do município, que a qualidade da construção, e as dependências, o projeto, a forma como foi construído, um negócio espetacular. A área lá de trás, a Samara, estava ministrando um curso, e a gente teve lá, uma oportunidade de fazer a matéria, naquela oportunidade, realmente, de excelente qualidade. Olha, em Meiaípe mesmo, que é a referência da região sul, de Guarapari, está ali em Meiaípe, Nova Guarapari, as praias de Bacuti, Iperacanque, isso, ali não tem, a associação de moradores, por exemplo, de Meiaípe, ela não tem uma sede própria, ela funciona, dentro da sede, da colônia de pescadores, quer dizer, emprestado, se amanhã, o presidente da colônia, chegar lá e falar, não quero mais vocês aqui, eles não vão ter para onde ir, não tem, então, quer dizer, e Meiaípe, como eu citei, é um bairro, dentro da região sul de Guarapari, onde encontra-se a melhor casa noturna, do estado, uma das...